Eu não entendi uma coisa, eu li numa entrevista você dizendo que é pouco provável que esteja vivo daqui a cinco anos. Não, não, isso... Isso já não tá valendo. Isso foi uma construção, porque o que eu disse ali foi, eu não posso garantir estar vivo daqui a cinco anos como ninguém. Ninguém? Ninguém. Nem amanhã. Aliás... O problema é que aí juntou com a questão da doença... Isso, juntou uma coisa com a outra. Juntou com a outra, mas foram ditos em momentos separados, sabe? Mas é engraçado que quando eu li, assim, o primeiro pensamento foi, o Clóvis está morrendo. É. O segundo foi, eu também estou morrendo. Pois é, pois é. O que que faz, o que que acontece com a gente quando temos coragem de encarar a finitude? Ah, no meu entender é libertador. É libertador. E o que é mais legal, só isso permite a presença. Porque senão você tá sempre postergando. Sim. A hora que você leva a sério a finitude, essa é uma condição intelectual da busca da presença. Se a porra da vida tem que valer a pena, é onde ela está. Agora, né? É onde ela está. Se não, você fica só passando de ano, como a gente já falou. Não é, cara. Eu queria até te trazer uma provocação adicional, né? Até cem anos atrás, a Via Láctea era o universo pra nós. Portanto, cem anos que não é nada na história da humanidade, nós passamos da Via Láctea pra um universo com trilhões de galáxias. Ponto. Então, aquilo que era o sistema solar pequeno dentro da Via Láctea grande, ficou sistema solar pequeno dentro da Via Láctea insignificante, a Terra é uma porrinha azul que se você não tiver com óculos de leitura, não vê. O tal do James Webb enxerga cem anos atrás. O James Webb enxerga mil anos atrás. O James Webb enxerga um milhão de anos atrás. E o James Webb enxerga 13,5 bilhões de anos atrás e o universo tem 13,8 bilhões. Põe uma lente a mais de oculista e você vê nascer o universo. Não vê. E não vê por quê? Porque não tinha luz. E por que não tinha luz? Porque os fótons, que são a unidade da luz, estão presos numa massa densa e não saem. Não vê. Não é uma questão de aumentar a visibilidade. Não vê. Não vê. Só que vamos imaginar o carinha lá do outro lado. Aí ele olha pra cá e diz, putz, isso é grande pra caralho. Aí você pega lá no outro canto, isso aqui é grande pra caralho. Só que o grande pra caralho pra ele é o cocô daqui e o cocô daqui é o grande pra caralho lá. E aí, então, você percebe o seguinte, que o átomo daqui é o átomo de lá. Portanto, o universo é constituído por infinitas partes e é o que é, porque ele é o todo. E não há o todo sem todas as suas partes. Ora, sendo assim, veja que interessante. Somos importantes pra caralho. Porque eu, por causa de mim, tem isso, por causa disso tem aquilo, daquilo tem aquele outro. E você vai, 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 vai de tal maneira que não fosse a minha presença. Toda a cadeia de causalidades, desde o começo de tudo, se interromperia brutalmente. De maneira que precisávamos estar aqui sempre. Tchau. Obrigado.